O sistema online de recursos para alfabetização É Sora? Ah, é a sigla A do pé é protegida pela... do sapato Sola Cômodo para recepção de visitas Sala O acessório de montaria para em equinos Sela Rio que banha Paris Aí, meu irmão! Ah, é... Rio Sena Capital do Iêmen Agora pronto Quatro vogais pra testar Sana Opa! Cantora do MPB Filha de Dorival Caymmi É Jana? É Lana? Ah, é Nana! Que ocupa a posição de número nove Nono Nono Ah, nona Variação de boneca Papel de Marieta Severo na série da Globo É a dona Nenê! Lineuzinho!